Olá, tudo bem? Eu sou o João Franco, fui convidado pela Nova Muriel para apresentar para vocês como se usa a nova linha da Bambuliz. Bambuliz é a nova linha da Muriel para cabelos lisos ou alisados, para que eles fiquem lisos, alinhados, sem frizz e com o liso perfeito. E o mais legal é que tudo isso sem química que agridam os fios, pois sua composição é feita da famosa misturinha de amido de milho, extrato de bambu e silicone solúveis que dissolvem na água. Agora eu vou ensinar para vocês como usar os produtos e ter um liso perfeito. Vamos lá? O primeiro produto que eu vou mostrar para vocês é o óleo capilar. Você vai aplicá-lo antes de tomar banho, aplica em todo o cabelo, enluva ele, no couro cabeludo também, ele não deixa oleoso e deixa por 20 minutos. Depois disso, enxágua bem, tira todo o excesso d'água com uma toalha. Esse processo de tirar o excesso d'água com a toalha tem que ser feito sempre de um passo para outro. E outro detalhe importante, sempre a água de morna para a fria. Agora você vai pegar o shampoo Bambuliz, que vai limpar profundamente os fios. Agora chegou a vez da máscara. Ela vai deixar os fios lisos e macios. Você vai aplicá-la da raiz às pontas e deixar uma pausa de 10 a 20 minutos. E para selar os nutrientes dos fios, vamos agora ao condicionador. Ele vai desembaraçar e evitar a quebra. E para dar o toque final, use o finalizador. Ele vai dar brilho, maciez e proteção aos fios. Lembrando que você tem que seguir essa ordem para ter o resultado desejado. Bom, é isso. Facinho, né? Se ficou alguma dúvida ainda, deixe seu comentário aqui embaixo. Lembrando a todos, compartilhe. Deixe seu like, se inscreva no canal. Um beijo e até a próxima! Um beijo e até a próxima!